Daqui a nada neste vídeo vão encontrar uma série de sugestões de ótimos descontos relacionados com tecnologia. Coisas como smartphones, relógios inteligentes, também aos escultadores e, bom, uma série de coisas. Algumas delas, atenção, a preços que eu ainda não tinha visto e são mesmo, a meu ver, mesmo, mesmo baixos. Mas antes quero ainda dizer uma ou duas coisas, ok? Uma delas é que, bom, estamos a cerca de um mês da Black Friday. É uma tradição norte-americana, para quem não sabe, eu vou resumir isto ao ponto mínimo, que, entretanto, no resto do mundo se popularizou graças à Amazon. Ocorre sempre no dia a seguir ao dia de ação de graças, portanto o dia de ação de graças é sempre uma quinta-feira, daí Black Friday ser a uma sexta-feira e o que se passa é que, graças à Amazon, mais do que uma sexta-feira a coisa já se espalhou por uma semana inteira de descontos. E este ano em Portugal também deve ser assim, mas mesmo nas lojas físicas. Eu li uma entrevista ao Jornal de Negócios em que o secretário-geral da APED, se não estou em erro era ele, dizia que este ano, por causa da pandemia, mesmo as lojas, estamos a pensar nas vórtans e nessas coisas todas, para evitar uma aglomeração de clientes num só dia, só na sexta-feira ou naquele fim de semana, a ideia é espalhar, então, por uma semana os descontos. Sendo que, na minha opinião, aquilo que eles estão a fazer é justamente repetir aquilo que a Amazon já fazia e, por acaso, este ano até calha bem porque faz sentido. Mas eu penso que, com ou sem pandemia, em Portugal isto já ia ser uma semana de descontos, tanto online como nas lojas físicas, portanto, a pandemia só veio cimentar essa ideia. Mas, bom, estes descontos de que eu vou falar neste vídeo são na Amazon, por várias razões, mas a principal é que a Amazon é a loja online onde eu mais confio. Aliás, todos estes equipamentos de que vou falar, eu acho que são equipamentos que vale a pena comprar, não são chinesices, são bons equipamentos e o mesmo se passa com a Amazon. Eu acho que é a loja mais fiável online e, atenção, que quando se compra na Europa, dentro da União Europeia, temos regras que temos acesso a direitos que não temos quando compramos numa loja chinesa. Daí eu nunca falar em compras de lojas chinesas porque acho que vos gostaria de prestar um mau serviço na altura em que as coisas correm mal. Claro que se correr bem, está tudo bem. O problema é que nem sempre as coisas correm bem. E os direitos que nós temos comprando na Europa, e não é a um armazém na Europa, é a uma loja na Europa, é uma coisa, comprar num site chinês que tem um armazém na Europa é totalmente diferente. E eu não faço, eu não vos recomendo. E precisamente sobre isto, eu há cerca de um ano fiz um vídeo em que explico como devolver um produto à Amazon. Ou porque não queremos, ou porque é azul e a gente acha que, afinal, o melhor é comprar em verde. Não interessa. As razões para aqui não são chamadas. Isto desde que esteja dentro do tal período, que normalmente são 14 dias, mas agora, para a altura do Natal, estica e eu penso que a Amazon está com o prazo até ao final de Janeiro. Mas é só uma suposição. Seja como for, é um prazo alargado, tenho a certeza, até por causa da pandemia. Portanto, também não é por aí. Temos um prazo até mais alargado do que é habitual para fazer esta devolução só porque nos arrependemos. É um direito de um cidadão da União Europeia a comprar na União Europeia e chama-se direito ao arrependimento. E esse tal vídeo de que eu falava, eu vou deixá-lo aqui para, se quiser fazer alguma devolução, pode seguir aquilo passo a passo, ok? Mas ainda antes de começar, quero fazer dois sublinhados. O primeiro é que aqui em baixo, na descrição, este vídeo, vai encontrar links para tudo isto de que eu vou falar agora nos próximos minutos. Se está a ver no computador, vai ter de clicar em mostrar mais e depois aparece tudo aquilo que eu lá deixar, links para tudo e mais alguma coisa, da mesma forma que se está a acompanhar-me através do telemóvel. Aqui em baixo vai ver um triângulo. Tem de dar um toque no triângulo e depois o texto aumenta e estão lá os links para tudo isto. A segunda nota que eu queria deixar está relacionada com isto, mas é outra coisa. Eu explico já. É que aqui em baixo, na descrição, nos links, vai encontrar produtos e equipamentos dos quais eu não falei neste vídeo. E isso acontece porque, basicamente, eu quero mantê-lo o mais curto possível, sendo que vai ser algo longo e, por isso mesmo, não vou estar a perder tempo com determinadas coisas. Mas sugiro que espreite então as ligações, mesmo que no vídeo não encontre nada que o estimule, porque a verdade é que, se calhar, nas ligações estão coisas que acha bem mais interessantes do que aquilo que eu vou falar agora e que lhe dão bem mais jeito. E por isso mesmo está a pensar comprá-las para o Natal ou para os anos de alguém. E assim, até fica a ganhar. Por fim, subscreva o canal. Luís está ligado. Aqui em baixo vai encontrar também um botão vermelho, grande, que diz subscrever. Clique nele, clique na campainha que aparece logo a seguir para receber alertas dos vídeos que fui publicando. E faça o quanto mais não seja, porque na semana da Black Friday eu vou publicar diariamente um vídeo com os descontos que eu acho que são os mais resistentadores e eu acho que não deve querer perder pitada, porque a Amazon normalmente esmera-se a sério nesta altura. Como aliás, e vai ver já dentro de segundos, está a fazê-lo desde já na pré-Black Friday. E agora sim, descontos. E vou começar pelos smartwatches, nomeadamente por este que tenho no pulso, que é aquele que eu uso e que recomendo bastante. Principalmente se tivermos em conta o preço dos principais concorrentes, que mesmo assim não são muitos. Este é um smartwatch a sério, um relógio inteligente cheio de funções a um preço altamente conveniente. Mais ainda agora, e eu nunca o tinha visto tão barato, ele está com 40% de desconto na Amazon espanhola. Eu gosto muito este, já agora, só para ficar claro, é o Huawei Watch GT 2. Já o Huawei Watch Fit vai ser a prenda de Natal da minha mãe, mas... Portanto, eu recomendo, claro. Tem, por exemplo, o índice SPO2, faz a monitorização de oxigênio no sangue, entre muitas outras coisas, é também bastante funcional e está com 10% de desconto. Atenção também ao Xiaomi Amazfit GTS, que é do mesmo género e está com uma promoção de 20€. Já se preferir uma coisa bem mais barata ou algo mais do estilo de uma pulseira, então aquilo que eu recomendo é que espreite a Huawei Band 4. É bastante boa, tem muitas funcionalidades. Eu garanto-lhe que é melhor do que a Xiaomi Mi Band 5. E não só é mais completa, como normalmente também é mais barata, mas ainda por cima, está com 49% de desconto. Ou seja, eu nunca a vi a este preço, ela está abaixo dos 20€. Repito que há links para tudo isto de que estou a falar neste vídeo aqui em baixo. Clique em mostrar mais ou então se estiver a ver no telemóvel, repito, é neste triangulozinho que encontra aqui assim. Mudando de tema para os smartphones, o primeiro destaque vai para o Samsung M21. É um smartphone barato, mas que está com um desconto que o leva para um preço para o qual eu nunca tinha visto. Sublinho que quando lhe fiz a análise eu disse que era o melhor ecrã por aquele preço. Mantenho essa análise, mas o preço está ainda mais baixo. Mantenho-me na Samsung para falar do Galaxy S20 Fan Edition. É um smartphone acabadinho de lançar que vem com processador Qualcomm. Atenção este telemóvel é muito bom e também já está com desconto. Mas há mais, por exemplo, o OnePlus 8 Pro está com uma promoção de 18%. Destaque também para o Realme X3 Super Zoom, que é um maquinão. Tem, por exemplo, 12 GB de RAM. Tem alto processador. Tem também um sistema de câmaras muitíssimo versátil. E agora, bom, normalmente ele já está com um preço que é tentador. Mas agora a verdade é que está ainda mais apetecível. Ele está com 19% de desconto. Nem chega aos 400€. Acho que é, francamente, um preço bestial. De todas estas propostas em termos de promoções nos telemóveis, esta para mim é aquela que é a mais tentadora. E, no entanto, nos links aqui em baixo, encontrar ainda descontos aplicados a Xiaomi, ao Poco X3 NFC, que é um telemóvel muito, também, muitíssimo interessante. Há também motorolas, há outros Realme e Samsung também. Há propostas que incluem, por exemplo, o S20 Fan Edition e um tablet, por um preço também altamente tentador. Bom, spray-te, repito, os links que eu vou deixar aqui em baixo. Mude de área. Lembrando para, um, subscrever o canal e, dois, para deixar um gosto neste vídeo. Para sinalizar que devo continuar a fazer vídeos deste tipo, onde chamo a atenção para grandes descontos em tecnologia muitíssimo boa. É que quem anda, por exemplo, à procura de auscultadores também encontra nestes descontos pré-Black Friday propostas bastante interessantes. É o caso de uma da Sony, os WH-H910N. São auscultadores sem fios, bluetooth, com cancelamento ativo de ruído e que estão com um descontão de 39%. Já quem quer uma coisa muito barata pode e deve, talvez, espreitar uns auscultadores. Tem um nome que é longo, eu vou tentar não me esquecer de nada. São os Xiaomi Redmi AirDots 2, que estão com um desconto de 20%. São daqueles que enfiam-se no canal auditivo, selam tudo à nossa volta e estes estão também com um desconto que eu direi que não é todos os dias. Deste estilo também, ou seja, earbuds que entram no canal auditivo, destaca ainda para os Jabra Elite Active 75T. Estão com um pequeno desconto, mas atenção que eles estão muitíssimo bons mesmo. Eu recomendo. Tem cancelamento ativo de ruído através de uma atualização ao sistema operativo muito recente. Eles mantiveram o preço e passaram a ser muito melhores com a tal adição do cancelamento ativo de ruído. Sprite. Mas os Galaxy Buds Live da Samsung foram lançados em Agosto e já estão com descontos. 10%. Já estes Free Buds Pro da Huawei são a 10 de Novembro, é que vão ser postos à venda por cá. No entanto, na Amazon espanhola já estão com 11% de desconto. Eu estou neste momento a testá-los. Posso dizer que têm muitíssima tecnologia integrada aqui dentro. Eles são excelentes. E agora, duas propostas bestiais a pensar aí em casa, feitas pela Xiaomi. A primeira é a Mi TV Box S com assistente Google, o comando tem microfone, faz streaming a 4K e está com desconto de 30%. Depois, ainda mais barata, a Xiaomi Mi TV Stick, que transforma qualquer televisor numa Smart TV, tem assistente Google, tem um botão que permite chamar num instante o Netflix. Está também a um preço, pelo menos que eu tenha visto, que nunca tinha estado tão baixo na Amazon espanhola. E pronto, fico por aqui. O vídeo acabou por ficar longo, mas eu admiti logo isso desde o início. Também fui bastante exaustivo. Seja como for, aqui em baixo na descrição, volto a dizer, encontra links para coisas de que não falei. Por isso, se fosse assim, independentemente de ter gostado destas propostas ou não, espreito o que está aqui em baixo, porque poderá encontrar alguma coisa tentadora. Seja como for, eu repito que estes são os descontos pré-Black Friday, o que quer dizer que lá mais na altura oficial dos descontos, a coisa vai aquecer bastante. Não acho que estes produtos fiquem ainda mais baratos, mas haverá é mais variedade. Pelo menos é isso que eu espero. Aquilo que sugiro é que não espere pelo final, porque depois há uma série de coisas que podem acontecer. Para já vai haver muita gente à procura. E depois os transportes também não esticam, a situação está como está. E se está a pensar em comprar algumas destas coisas para prendas, depois, se for preciso, arrepende-se porque elas chegam tarde demais. Não é que eu acho que isso seja muito provável, mas também o evoluir da pandemia é que vai ditar aqui muita coisa. Portanto, se quiser ir comprando agora, para mais tarde não se estar a chatear, é o que eu faria. Aliás, é o que eu vou fazer. E agora sim, o meu nome é Rui Tocayana, não se esqueça de subscrever, o Isto está ligado. Deixe também um gosto neste vídeo e, se quiser, fazer algum comentário, a caixa de comentários é para isso que ela está aqui embaixo. Até à próxima, direi até muito breve, boas compras. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí